Olá, o meu nome é Rosa Faneca, sou investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na formação de formadores da Universidade de Aveiro, uma das cinco instituições que fazem parte do projeto Erasmus+, intitulado Camilala, um projeto criativo de inclusão social através da abertura a línguas e culturas, cofinanciado pela União Europeia desde setembro de 2019. Fomos desafiadas pela Universidade a contar como, graças a esta iniciativa, estamos a promover projetos criativos que valorizem línguas e culturas. A sociedade atual reveste-se pela pluralidade de línguas e culturas, que nem sempre é encarada como uma oportunidade para trocas de experiências e para o desenvolvimento de diferentes aprendizagens em contextos educativos diversificados. Deste modo, importa priorizar práticas de promoção da diversidade, capazes de preparar cidadãos respeitadores da pluralidade linguística para as atuais sociedades globalizadas, tecnológicas e diversas em que vivemos. Para responder ao problema, estamos a organizar o concurso Kamishibai Plurilingue Entre os Parceiros, que oferece aos agentes educativos e crianças um projeto criativo e inovador, que implica criar uma história colaborativamente, uma história ilustrada, de forma divertida e cativante, com um mínimo de quatro línguas, de preferência com as línguas das famílias das crianças, no formato Kamishibai, que significa Teatro de Papel em japonês, e que é uma ferramenta poderosa para ajudar as crianças a aprender a ler, escrever, expressar-se com palavras e com recurso a artes, ao mesmo tempo que a sensibiliza para as línguas. Se quiser saber mais sobre o projeto Kamilala, visite-nos na página kamilala.org.